A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro e parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Flash Mas essa história tá bem interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Calhambé, Bibi Uzinei assim o Calhambé, Bibi E logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Calhambé fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acreditei O Calhambé, Bibi O broto quis andar no Calhambé, Bibi E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando O Calhambé, Bibi Quero conservar o Calhambé, Bibi Mais um Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o encanto Mas o meu coração na hora exata de trocar O Calhambé, Bibi Meu coração ficou com o Calhambé, Bibi Bem, vocês me desculpem mas agora eu vou-me embora Existem mil garotas querendo passear comigo Mas é por causa desse Calhambé que sabe Vai, é, vai, vai É, vai, vai Pronto, eu vou desligar o maior Uma chamada não atendido O primeiro agora é um maior Vier É, não? Você não tem nada Eu compro o maior Transcrição e Legendas por Quintena Coelho